A síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que transmite dopamina demais para todo o corpo e faz com que a pessoa faça vários movimentos involuntários, físicos e vocais, até palavras ofensivas, palavrões e etc. E o vídeo de hoje vai ser uma gameplay satanás. Vai ser uma gameplay muito da hora, mas antes de tudo eu já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, sentar o dedo no like, que é muito importante você deixar o like. Rabuninho! Cozinha do pai. E não se esqueça também de me seguir no meu Instagram, que vai estar aí na descrição. E se inscreva no meu canal secundário também, que tá aí na descrição. Tudo aí na descrição. O vídeo até hoje... Rabuninho! Eu vou ensinar vocês como ser um jogador... Pera aí, que eu vou botar... Contra o Scott pra ficar mais fácil de ensinar vocês. Como ser um bom jogador no Free Fire, pessoal. Cozinha... Rabuninho! Pessoal, se você é novo aqui, eu tenho síndrome de Tourette, por isso que eu fico fazendo satan... Essas coisas, beleza, pessoal? Bom, Rabuninho! A primeira coisa que você tem que fazer pra ser um bom jogador é comprar uma arma, né? Comprar uma arma. E, Rabuninho, eu vou falar pra vocês como ser um bom jogador. Bom, pessoal, a resposta é... Eu não sei, pessoal. Rabuninho, eu nem sei como que eu jogo. Eu jogo muito mal. Então, eu não sei como é ser um bom jogador no Free Fire, beleza? Mas, só fiquem aí comigo. Mas, eu fiz aí. Eu botei esse título, Rabuninho! Pra vocês ficarem aí comigo. Pra ganhar. Pra vocês me assistirem. Então, assistam eu. E vejam se eu jogo bem ou não. Rabuninho! Vê se você... Se eu... Não! Que arma bem ruim, cara. Essa do começo aqui é foda, mano. Baixar o volume. Olha, não pega um... Ai, pegou um capim. Ah, ele tá... Olha o cara. Ah! Papou a minha kill! Magabundo. Ai, ai, ai. Bota a cara. Vou relar um kit aqui. Vou me carregando aí, pessoal. Vou relar o kitzinho aqui. Vão! Aí, relei. Peraí que eu vou relar mais um aqui. Vou me carregando aí, papai. Vamos ganhar, né, mano? Ganhar, pelo amor de... Ó, ó, ó. Ó! Ah! Puta que pariu. Piu! Ai, vagabundo! Botou essa desgraça aqui! Que raiva, cara! Que raiva desse Cristiano Ronaldo, mano! Me ganharam só porque ele botou essa desgraça, hein? Senão eu tinha ganhado dele, que vagabundinho. Vou pegar a área do deserto, vai ser só pau na cabeça. Só pá! Só, olha, papai joga demais, cara. Então, como ser um bom jogador no Free Fire? É só vocês verem... Eu jogando que vocês vão descobrir como é ser um bom jogador no Free Fire. Eu me considero um jogador mediano, tá ligado? Ui! Eu sei que muitos vão me criticar, mas eu sou bom. Eu sou ruim, eu sou ruim. Eu sei que eu sou ruim, mas eu quero que me chamem de bom, tá ligado? Movimentação pro play. Ó lá, ó lá, ó lá. Ai, é hack. Esse é hack. Mano, salva eu, salva eu, salva eu. Aí, ó, o cara já tá aqui, mano. Olha a desgraça desse Cristiano Ronaldo, cara. Olha a desgraça desse Cristiano Ronaldo, dessa habilidade dele, mano. Olha, mataram todos, cara. Meu Deus, nós pegamos logo um time bom pra jogar, mano. Meu Deus, eu sou muito ruim, cara. Não, eu jogo medianamente, né? Só que o meu... Só que o meu time não coopera, né? Olha só. Nossa. Ia ser muito bom se ele ganhasse. Meu Deus, satanás. Cozindo, cara. Bom, vamos para... Meu Deus, nossa. Cadê a lada brigando? Agora eu vou jogar bem, mano. A partir dessas armas aqui com a Tomps eu jogo bem demais, né? Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Nessa aqui a gente tem que ganhar, mano. Se liga na movimentação pro player do pai. O pai tá um, cara. O pai tá um. Me chama lá no Instagram, mano. Ah! Bom, pessoal, é... Vamos ver aqui, vamos... Eu não vou ir lá. Porque esses caras já estão... Olha ali, olha a desgraça ali, ó. Ah! Ah, botou gel. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Olha, eles dão muito capa, mano. Ah, eles jogam muito bem, cara. Tomou? Olha a desgraça, olha a desgraça! Ah! Olha a desgraça dessa habilidade do Cristiano Ronaldo, mano. Olha a habilidade... Ah, a desgraça, cara. Puta merda. Mano, eu dei 77 dele e ele botou essa desgraça de bolha. Ah! Era pra eu não ter matado ele, mano. Mas eles jogam bem, eles jogam muito bem, não é verdade. Mas o meu time não coopera, tá desgraça. Vou pegar isso aqui, isso aqui. Um gelinho, um capacete. Agora vai, agora... Ah! Imagina se a gente recuperar agora, mano. Nossa, seria muito top, tá ligado? Então, pessoal, já deixa o like aí, deixa o like aí. Beleza? Deixa o like se você gostar do vídeo, se compartilha com os amigos. Cusinho. Ah! Bom, vamos lá, vamos lá. Bom! Não, eles jogam bem demais, mano. É verdade. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Ai, ai, ai. Vou morrer. Nossa! Tomou. Olha ali, mano. Ai, não tem como! Que raiva, mano. Que raiva, cara. Que raiva, cara. Que raiva, meu Deus do céu. Mas tudo bem, mano. Tudo bem, perderam faz parte, mas eu joguei bem, né? Como ser um bom jogador? Ah! The Free Fire, vocês viram aí, é só vocês, vamos seguir os meus passos, né? Eu não sou um grande jogador. Eu jogo ruim demais, me desculpem. Pessoal, vamos então, pessoal. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho das notificações, senta o dedo no like e vamos nessa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí